Hoje eu estou aqui na sede da Kia, na cidade de Itu, por quê? O vídeo é desse modelo aqui, o Kia Niro, modelo híbrido pleno disponível no mercado brasileiro em duas versões e a gente vai aproveitar para fazer uma matéria completa. Uma vez que a gente tem um carro aqui que além de ser um híbrido pleno, olha a curiosidade, tem uma transmissão robotizada de dupla embreagem de 6 marchas e um funcionamento que promete médias aí na casa de 19 km por litro, tanto na cidade quanto na estrada, mas a gente vai conferir tudo isso agora nesse vídeo. Aproveitando aqui a sede da Kia, vamos esclarecer dúvidas sobre o modelo Niro, para isso trouxe aqui o Leandro Teixeira, a gerente de mercado da Kia que vai ajudar a gente com essas dúvidas. Primeira coisa que eu vou perguntar, quantas versões desse carro estão disponíveis no mercado brasileiro? Hoje o Niro está disponível em duas versões. Duas versões apenas? Duas versões, a EX e a SX Prestige, são as duas que a gente tem disponível hoje no mercado brasileiro. E ó, já tem uma novidade para vocês, a versão EX está com um novo posicionamento de preço? Isso, na verdade a EX agora na linha 2024, ela teve uma mudança pequena de equipamentos, então esse carro, o EX né, esse aqui é um SX. O EX ganhou sensor de chuva e os bancos 100% em altaica e agora ele é parte de R$ 199.990. Olha aí pessoal, informação em primeira mão para vocês. E agora vamos falar da versão SX, aliás, é SX ou Prestige? SX Prestige. Ok. O carro é tão bom que a gente deu um sobrenome também para ele, então é SX Prestige. Tá vendo pessoal, então a versão topo de linha tem dois nomes, SX Prestige. Mas vamos aproveitar para entender quais são os equipamentos que essa versão traz a mais em relação à versão EX. Esse carro aqui conta, além do pacote do EX, com teto solar e o pacote full LED na dianteira. Por dentro ele tem o banco do passageiro elétrico, tem carregador por indução e eu acho que a mudança mais expressiva, mais extensa, é o pacote ADAS, porque o EX ele tem um pacote ADAS mais básico e esse aqui tem um pacote ADAS completo, com alerta de tráfego traseiro, blind spot, o controle de cruzeiro adaptativo, então já são muitos itens, né, um pacote ADAS a mais. Uma forma fácil de você ver essas funções a mais do ADAS é porque esse carro, além da câmbio ali no para-brisa, ele tem essa peça aqui na frente no para-choque, que é um radar eletromagnético, responsável por várias coisas, entre outras, o controle de cruzeiro adaptativo, que a gente vai testar em detalhes aqui nesse vídeo. Como é a motorização do Kia Niro? Pois bem, o carro tem dois motores, o motor elétrico que fica daquele lado ali, inclusive está vendo ali vários cabos laranja que indicam tensão mais elevada, e desse lado aqui nós temos o motor a combustão. Aqui nós temos um bloco 1,6 litros, 4 cilindros, injeção direta de combustível, somente a gasolina, porém aqui de ciclo Atkinson, não é o ciclo Otto, e isso é justamente para ficar mais eficiente no que diz respeito a consumo de combustível. Aqui são 105 cavalos de potência e o torque máximo de 14,7 kgfm. Uma curiosidade importante é que por ele ter dois sistemas, né, então ele tem o motor a combustão e o motor elétrico, ele tem dois sistemas de arrefecimento, este lado aqui é responsável pelo motor a combustão, e o outro lado é responsável pelo arrefecimento do sistema elétrico do veículo. Do lado de cá nós temos o motor totalmente elétrico, tem uma equivalência de 43,5 cavalos e o torque 17,3 kgfm. Aí você deve estar imaginando, será que eu posso somar aritmeticamente a potência dos motores e também o número dos torques? Não, não pode. E o motivo disso é a forma de funcionamento desses motores. O motor elétrico ele atua bastante quando o carro está ou parado e iniciando o movimento ou em baixas velocidades, mas quando você aumenta a velocidade do carro, aí esse motor não tem muita força para tracionar o sistema. O motor a combustão é praticamente o oposto, né, quando está em baixíssima rotação ou baixa velocidade, ele tem um pouquinho mais de dificuldade para atuar. E aí ele vai atuar melhor quando o carro está com média ou alta velocidade ou quando ele está com a rotação mais elevada. E mais um outro detalhe, né, porque esse carro ainda tem um câmbio robotizado de dupla embreagem de seis marchas, isso mesmo, um câmbio DCT Dual Clutch Transmission. Pois bem, a potência combinada aqui é de 141 cavalos e o torque máximo de 27 kgfm, o que garante um desempenho bastante interessante para o Kia Niro, mas sem abrir mão da questão do consumo, onde o carro é extremamente eficiente. O Kia Niro é claramente um veículo médio. A própria Kia classifica ele como um crossover e ele tem números de médio. O entre-eixos desse carro é de 2,72m e tem mais coisas. Lá na frente, suspensão totalmente independente do tipo McPherson e aqui atrás totalmente independente do tipo Multilink. Também freio a disco nas quatro rodas, mas ele tem alguns outros detalhes que são bem curiosos. Por exemplo, aqui na coluna C, você pode ver aqui que tem um acabamento diferente. Sabe por quê? Porque aqui tem uma tomada de ar, tá vendo? Tem uma entrada de ar vazada. Isso aí ajuda, por exemplo, a reduzir o coeficiente aerodinâmico. Segundo a Kia, esse carro tem um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,29. E isso também contribui bastante para a redução de consumo de combustível. Como o Kia Niro é um híbrido pleno, ele não tem conexão para carregar a bateria. Quem carrega a bateria dele é o motor a combustão. E claro, ele depende de combustível. Então ele tem um tanque aí com aproximadamente 42 litros. E olha, se você andar de forma moderada com esse carro, fazendo aí as médias de 20km por litro, o que é bastante possível, você vai fazer mais que 800km com um único tanque. Iluminação dianteira começando pela bela assinatura luminosa em LED. Você pode ver que ela tem uma forma bem geométrica. Começa aí do lado, desce, contorna todo o farol. Isso aí é iluminação de lanterna, mas também é o DRL quando você está andando com o carro com uma intensidade mais forte. Aí você tem o farol baixo do tipo projetor. Tem também o farol alto no outro projetor. Aí nós temos o farol auxiliar lá embaixo, também em LED e para fechar a luz de pisca aí em LED. Tudo para deixar, além de uma assinatura muito bonita, uma iluminação bastante eficiente. Se lá na frente é tudo LED, aqui atrás também é tudo LED. Mais uma vez, formas geométricas interessantes. Então você tem iluminação aqui na lateral, inclusive iluminação de lanterna. Tem iluminação aqui nessa parte superior e até mesmo lá embaixo. Vamos conferir todas elas. Começando por essa que é a de lanterna. Aí nós vamos ter aqui a luz de freio do carro, a luz de ré do veículo. Temos também a luz de pisca. Outra coisa que a gente tem aqui é a iluminação traseira, o farol auxiliar traseiro, que é o de neblina. Então a gente consegue ver aí todo um conjunto muito bem iluminado em LED, para deixar, digamos assim, uma sinalização bastante eficiente no Kia Niro. Aqui na traseira a gente tem sensores de estacionamento, tem também a câmera de ré e o porta-malas com acionamento elétrico. Tem várias formas de abrir, tem botão lá dentro, tem botão aqui na chave de telecomando. Então se apertou aqui ele já faz abertura e também botão na tampa, o cliente escolhe como ele quer abrir. E na hora de fechar, também dá para fechar pelo botão lá dentro, pelo botão aqui na tampa e até mesmo pelo botão aqui da chave de telecomando. Só que aqui tem que segurar o botão, porque se você soltar ele para até por uma questão de segurança, dá esse alerta aqui. E aí o que você tem que fazer? Apertar de novo aqui o botão para poder fazer a abertura e aí mais uma vez você vai apertar e segurar para ele fechar até o final. Mas o ponto interessante é que existem várias formas diferentes de você abrir e fechar acrescentando comodidade. O porta-malas, segundo informações fornecidas pela Kia, são 425 litros. Mas atenção, não é dessa forma que você tem os 425 litros. Por quê? Se você levantar aqui o piso, você vai ver que tem um espaço adicional aqui embaixo. Você pode dividir em dois compartimentos ou puxar o piso aqui para frente e olha só, aí o piso vai mais para baixo. Aí sim você vai ter os 425 litros. Aqui no porta-malas você ainda tem iluminação em LED ali do lado, um compartimento na lateral, nessa lateral e nessa outra lateral que é muito útil para você colocar aquelas coisas pequenininhas que não devem ficar rolando. E isso que vocês estão vendo aqui não é necessariamente um tampão. Isso aqui é um tecido, como vocês podem ver, é um tecido apenas para fazer a cobertura. E existe uma espécie de um arame aqui que você pode retirar essa peça. E o detalhe é que você dobra a peça e ela cabe aqui dentro desse saquinho. Tem até a instrução aqui de como você faz para dobrar. Então você dobra esse tampão aqui e coloca aqui dentro e aí você consegue usar o espaço até em cima. São soluções, digamos assim, diferentes do que normalmente a gente vê no mercado. Já retirei aqui o tampão cobertura e rebati os bancos. Bom, aqui é em forma 1419 litros, só que a gente não sabe se é nessa situação onde o piso forma uma base quase que plana ou se os 1419 é nessa situação onde esse piso aqui ficou um pouquinho mais baixo, mas ainda assim tem uma rampinha ali para você poder deslizar as coisas. Bastante versátil. E o tampão aqui dobrável, olha que interessante. É um pouquinho difícil, mas você faz assim e daí segura o tampão dessa forma. Pronto, vai dentro daquele saquinho. Quer usar? Só desdobrar e colocar no carro. Banco traseiro do Niro. Olha, é muito bom o espaço aqui. Deixei os dois da frente ajustados de forma confortável para sentar lá. E do meu joelho ao encosto do banco, um palmo aberto. Tá vendo? Olha que espaço que tem aqui. E a movimentação de pés, olha como é generosa. Eu consigo colocar um pé atrás do outro e ainda sobra espaço. Muito legal isso, né? Mas tem mais coisas legais aqui. Como saída de ar condicionado para o banco traseiro. Aqui não tem tomadinha, né? Mas olha as tomadinhas onde estão. Tem uma aqui e ela é simétrica. Tem outra desse lado aqui. Então tem duas tomadinhas USB-C no banco. Inteligente isso, né? Aí nós temos aqui a alça de segurança no teto. Temos essas luzinhas aqui em LED para iluminar aqui a parte traseira. E um banco aqui que eu digo que é bastante confortável. O que me surpreendeu foi a inclinação do encosto. Olha que posição relaxada que você tem aqui atrás. E para fechar, aí a gente consegue ver bem. Olha como esse encosto de cabeça no banco da frente. Tem um design aqui totalmente diferente daquele que a gente viu nos outros carros. O Kia Niro é um carro bem simpático e também útil e versátil. Acabamento de porta no Niro impressiona. Vou começar por essa peça aqui em cima. Se vocês olharem, ela é suave ao toque. Esse material se repete aqui no painel da porta também. Suave ao toque. Maçaneta do carro. Tem um design diferente, mas só a parte da frente aqui que você movimenta. É um plástico. Você vê um acabamento muito bom aqui. Outra coisa que é plástico é essa peça aqui. Só que ela tem um toque bem diferente. Você passa o dedo e fica até marcado, mas ele é muito agradável ao toque. Também vou chamar atenção para essa outra peça que é plástico. Só que ele tem esse efeito marmorizado. Então é bem diferente do normal. Só aqui embaixo que a gente tem aquele plástico duro mais comum dos outros carros e ainda tem espaço aqui para guardar mais algumas coisas. Os controles. A gente tem aqui o botãozinho para fazer o rebatimento dos espelhos de forma manual, controle dos espelhos, travamento de porta. Aqui nós temos simples toque para abertura e fechamento somente nos vidros dianteiros. Os traseiros não é simples toque. Está vendo esse botãozinho aqui? Além dele bloquear o vidro traseiro para quem está lá atrás, ele também desarma a maçaneta. Então são recursos legais aqui, só faltou um simples toque ali no vidro traseiro. Os ajustes. Banco do motorista aqui elétrico. Então você tem aqui ó, distância, inclinação do assento, altura, inclinação do encosto e tem também aqui o ajuste lombar. Todos esses ajustes que vocês estão vendo aqui no motorista, tem lá no passageiro também. Volante, tem aqui o ajuste manual de profundidade e altura. E para fechar o cinto de segurança também tem ajuste de altura. A posição que você senta aqui no Niro é bastante agradável. Mais alguns controles. Então falando aqui do volante, o modo de condução é nesse botão aqui ó, que você aperta para mudar para o modo Eco e o modo Sport. São só dois modos tá pessoal, ou é o Eco ou é o modo Sport. Aí você tem mais alguns outros botões. Aqui você tem por exemplo, a função do controle de cruzeiro, sistema de centralização de faixa. Aqui para você setar a distância em relação ao carro da frente, informações do computador de bordo. E desse lado aqui você interage com a central multimídia e até mesmo atende e encerra chamadas. Outro detalhe, pedal shifts aqui atrás do volante, tá vendo? Vou mostrar isso aqui dirigindo para vocês entenderem como é que funciona. E para fechar, aqui do lado a gente tem ajuste de altura do facho do farol, abertura e fechamento do porta-malas, programa de estabilidade. E esse aqui é bastante curioso. Quando você aperta esse botão, olha só, reativa a bateria de 12 volts, depois de desligada automaticamente por baixa voltagem. Então esse carro tem um sistema de bateria diferente. A bateria de 12 volts dele não é uma bateria ácida, então você ficar aqui dentro com a multimídia ligada, iluminação ligada e por qualquer motivo a voltagem dela cair, você vem aqui e dá esse reset para começar de novo e aí ele pega a carga da bateria de alta capacidade do sistema híbrido para fazer aí o sistema interno do carro funcionar. Bem legal, né? O interior aqui do Kia Niro, algumas coisas que chamam a atenção como o painel que é emborrachado, suave ao toque. Toda essa porção aqui também tem um material diferente. Esse daqui é o mesmo da porta que tem aquele efeito marmorizado e essa luz que vocês estão vendo ela pode ser mudada através da tela da central multimídia. Aí aqui entre os bancos dianteiros a gente tem esse descansa-braço, também aqui com material acolchoado. Levantando ele você tem esse porta-objetos com essa divisória aqui e mais esse espaço aqui na frente. Agora olha que legal, isso aqui é um porta-copos e também é, só que você só usa quando você quer. Aperta o botãozinho, ele abre essa parte, aperta o botãozinho e abre a outra. Então você pode fazer aqui uma brincadeira de usar de repente um porta-copos ou outro porta-copos e deixar mais espaço para outras coisas. E o console central você tem aqui o seletor do câmbio, no caso não tem câmbio, mas se você quer colocar ele para frente, a ré, posição neutra ou o parque. Freio de estacionamento elétrico, função auto-hold, aqui você tem o acionamento da câmera traseira, sensores de estacionamento, botão de partida, carregador de celular por indução. Aí nós temos aqui uma porta USB-C dedicada para carregamento e essa USB-A para você fazer integração aí com a central multimídia. Aqui a gente tem um painel um pouco diferente. Bom, aqui nós temos os controles do ar condicionado. Então se você apertar aqui alto, você já tem a temperatura setada, você tem dual zone, então você pode ter uma temperatura diferente para o motorista e passageiro ou sincronizar as duas. E aí você faz aqui o controle da temperatura. Você também tem aqui um modo automático onde maior ventilação, média ventilação, baixa ventilação. Renovação do ar aqui para fazer o desembaçamento rápido do para-brisa, aqui o desembaçador traseiro. Então uma coisa que me chamou a atenção, também esse botãozinho aqui, driver only, o que ele faz? Eles ligam todo o outro ar condicionado do carro deixando apenas a ventilação na saída do motorista. Isso, claro, ajuda a economizar energia e até mesmo combustível. Agora olha que legal, esse painel aqui vai virar outra coisa. Eu aperto esse botão aqui, aí ele passa a ser outras funções, tá vendo? Então o botão que estava setando a temperatura agora passa a ser o volume do rádio, inclusive aqui para ligar e desligar o rádio. E aí você tem outras funções, então aqui você tem procura de faixa, mídia, o setup inclusive aqui da multimídia. Então ele é um painel híbrido, né? Apertou aqui vira as funções do ar condicionado, aí se você apertar aqui desligar. Apertou aqui mais uma vez, ele muda para as funções da tela do multimídia. E é tudo touchscreen com exceção desses dois botões giratórios. Legal, né? Você também pode personalizar uma iluminação interior. São essas luzes aqui e ela repete aqui no câmbio, na seleção do câmbio. Bom, como é que você faz isso? Vem aqui no ícone veículo, rola até a opção luzes. Aí você vem aqui em luz ambiente. Aqui você pode aumentar ou diminuir o brilho da luz. Você também tem a opção aqui ó, de escolher algumas cores pré-definidas. Então a gente tem aqui a luz azul. Floresta pacífica, que é um tom de verde. Roxo onírico. Violeta aurora. Delícia de cor de laranja. Pessoal, o nome é esse mesmo. Eu não estou inventando não. Delícia de cor de laranja. Aí você tem aqui visão dourada, é um amarelo. Mar refrescante, que é um azul mais clarinho. E aí você também tem a opção de definir cor personalizada. Na cor personalizada, você põe em qualquer parte aqui do gráfico desse anel e ele vai deixar a cor que você quer aqui dentro do carro, personalizando assim o ambiente. Não só aqui, mas também aqui o anelzinho no seletor de posição do câmbio. Bora para o nosso teste urbano. Vamos primeiro fazer o teste tachão, lembrando que esse carro aqui tem rodas aro 18 polegadas. Pneu 225, perfil 45. Como é que ele vai sair aí no teste de lombada? E também no tachão. Vamos ver primeiro no tachão, isolamento acústico e conforto. Vamos ver como é que o carro se sai aqui, alinhando o carro com os tachões. Bom, isolamento acústico esperava um pouquinho mais. Suspensão tende a ser confortável, ela não é assim tão dura. Não demonstrou fragilidade, mas o isolamento acústico poderia ser um pouquinho melhor. Mas o mais importante para o Brasil é você não ter aquela suspensão que passa a sensação de que é frágil. Isso aqui não aconteceu. Vamos lá, 30 por hora na primeira lombada. Vamos ver como é que o carro sai aqui. Na primeira lombada passou sem bater, sem raspar. Não senti limite de suspensão, fim de curso. Nada disso. Segunda já é um pouquinho mais difícil. Vamos ver se o Kia Niro cumpre aí a função de crossover. Na segunda pegou já lá na frente, raspou a frente. Então a gente vê que a frente desse carro aqui não é tão alta assim. Vamos ver o piso desnivelado, como é que fica o isolamento acústico e conforto. Vamos lá. O conforto aqui vai muito bem. O carro absorve bem as ondulações do piso. O isolamento acústico não é ruim, mas a gente escuta alguns grilinhos. Poderia ser um pouquinho melhor, mas no geral eu achei o carro aqui razoável. Manobra de fim de rua. Vamos ver como é que o carro se comporta. Até que o nosso ponto de referência, o volante. Uma volta, uma volta e um quarto para virar tudo. Poderia ser um pouquinho mais leve pela assistência elétrica. Nesse ponto aqui eu estou com 90 graus. Ainda não encostou o pneu na guia. Vamos até encostar o pneu na guia. O sensor de estacionamento dianteiro também já acionou. Vamos dar a ré para poder desvirar com segurança. Aqui, pessoal, a gente tem a câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica. E você também tem aqui os sensores em forma gráfica. Se você quiser, você pode mudar aqui para o modo zoom. Aí você tem até aqui uma linha de centro do carro. Ou até mesmo essa visão aqui que é a visão normal traseira. Bom, vamos fazer a manobra. Vamos concluir aqui a nossa manobra. E o carro saiu aqui quase que centralizado um pouquinho para a esquerda da rua. Então não usou assim tanto espaço. A única coisa que eu acho que um carro dessa categoria aqui, até pela faixa de preço dele poderia ter, seria um sistema de câmera 360 graus. Mas, no geral, os assistentes funcionam aqui muito bem. A principal função de um veículo 100% híbrido, o híbrido pleno, não o híbrido leve, é você poder fazer deslocamentos em baixa velocidade em modo 100% elétrico. Então esse carro tem uma bateria de aproximadamente 1.65 kWh. Essa bateria não vai te dar muita autonomia em modo elétrico. Então quando ela está plenamente carregada, você vai conseguir andar no máximo 1 km em modo totalmente elétrico. Mas quando você está parado, eu estou com o carro ligado aqui nesse momento. Você pode ver aqui que o motor a combustão está desligado. Nós estamos com 0 RPM. Mas o ar condicionado aqui, pessoal, ele está ligado. O carro está sendo climatizado. Então ele está usando aqui a bateria de alta capacidade. Esse indicador aqui do lado direito do painel. Ela está na metade. Do lado esquerdo é o indicador de combustível. Você também tem aí o gráfico de fluxo de energia que você pode colocar à frente do motorista. E se você quiser, aqui na tela da central multimídia, você também tem o gráfico de fluxo. Pois bem, como eu tenho metade da bateria, se eu sair aqui com o carro agora, olha só. Ele vai andar em modo 100% elétrico. E ele vai continuar andando em modo elétrico enquanto ele tiver bateria. No momento que ele não tiver mais a bateria, o que ele faz? Ele liga o motor a combustão para carregar essa bateria. Então se você estiver andando suavemente, o motor a combustão vai atuar como um gerador. Mas se você demandar mais o carro, pisar mais no acelerador, aí o motor sai da função de gerador, mas também para tracionar o veículo. E ele vai fazendo esta gestão automática de acordo com a necessidade. Mas o lance aqui é que o motor a combustão é usado por muito menos tempo, numa situação de trânsito e baixa velocidade, do que num carro a combustão. E é exatamente isso que permite uma média de consumo extremamente elevada nesse modelo aqui. Aproveitando aqui a área urbana, mais uma função interessante que você tem aqui no carro usando os pedal shifts aqui. Se tem o pedal shifts do lado esquerdo e direito, vamos começar pelo lado esquerdo. Olha que legal, estou aqui no modo eco, dirigindo o carro. Tirei o pé do acelerador. Imagine que você quer aplicar uma frenagem, digamos assim, com a mão. Você vai pegar aqui o pedal shift do lado esquerdo, vai apertar e segurar. Olha só, ele aplicou aqui. Regeneração máxima, eu estou até numa pequena descida. Ele parou o carro e olha a indicação ali. Stop. Ele mantém o carro parado, né? Então é uma forma de você, digamos assim, frear o carro com regeneração de energia. Vamos fazer de novo, mais uma vez, apertando aqui. E você não precisa usar o pedal de freio. Dessa forma você vai regenerar a energia e não vai fazer o uso do freio. Acaba sendo uma forma até mais prática de usar o carro no dia a dia. A gente já sabe aqui que a Niro tem no pedal shift do lado esquerdo, caso você queira, níveis diferentes de regeneração, né? Nível 1, nível 2 e o nível 3. Você aciona pelo pedal shift do lado esquerdo e desliga pelo lado direito. Mas e se você quiser que o carro faça uma gestão automática dessa regeneração? Dá para fazer também. Aí você vai pegar aqui o pedal shift do lado direito, vai apertar e segurar até aparecer o alto aqui no display. Tá vendo? Apareceu o alto. Com isso aí, o próprio carro vai fazer uma gestão do sistema de regeneração de energia. Ele vai ver como você está dirigindo, vai entender o terreno que você está e vai aplicar a regeneração automaticamente, né? O carro vai ter aí uma interpretação para conseguir tirar o máximo de regeneração de energia, otimizando assim o seu consumo. Tem mais um detalhe aqui, que no modo de regeneração alto, olha o que acontece quando tem um carro na nossa frente, ó. Eu estou com um carro ali na frente, eu vou me aproximar dele, ó. No que eu tiro o pé do acelerador, ele aplica a regeneração para aumentar automaticamente a distância em relação ao veículo da frente, né? Então isso é muito bom porque você está dirigindo, né? Não está prestando muita atenção no veículo que vai à sua frente. Você tirou o pé, sem mesmo precisar pisar no freio, ele já aplica a regeneração para garantir essa distância de segurança. E nisso, você está economizando freio e recuperando energia. Dessa forma, você aumenta ainda mais a eficiência do processo. E vamos lá para a nossa retomada de velocidade 60, 120, subindo o ar-condicionado ligado. Sempre o mesmo ponto aqui da rodovia. Primeiro vamos estabilizar aqui a velocidade em 60 por hora e vamos pisar tudo, ó. 60 pisando. Você vê que o motor a combustão entra forte, né? Vê o giro aqui subindo do motor a combustão. 100, 110, fez aí a troca de marcha, 120. Eu achei apenas razoável. Não é um canhão, não é um carro lento, mas é apenas razoável. E para o teste de 0 a 100 aqui do Kia Niro? Bom, primeira coisa, vamos desligar o ar-condicionado, vamos passar o carro aqui para o modo Sport e vamos fazer aqui a nossa largada estolada para ver como é que o carro vai se comportar. Pisando no freio, pisando no acelerador e saindo. Ó, o motor a combustão já entra rapidamente, já começa a fazer aí a simulação das marchas, né? Simulação não, a troca real das marchas, né pessoal? E o 0 a 100 a gente fez em 9.99. Não é super rápido, mas é um número bom. E agora o 0 a 100, só que eu vou deixar o carro aqui no modo Eco, né pessoal? O carro só tem dois modos, Sport e Eco. Só que eu vou fazer com o ar-condicionado ligado. E aí, será que muda muito? Vamos ver. Acelerando, soltando o freio. Motor a combustão aqui também entrou, a gente está vendo que ele está trocando as marchas. É, subiu um pouquinho o tempo, 10.18, mas não é uma diferença assim tão grande. E na estrada, como é que funciona o motor a combustão e o sistema híbrido? Bom, estou numa descida, vou tirar o pé do acelerador. Nesse momento, o motor a combustão está desligado, a gente vê aqui 0 RPM. E o que está acontecendo? O carro está recuperando energia para a bateria, né? Ele está fazendo aí uma recuperação energética. No momento que eu acelero um pouquinho o carro, olha só. Aí, ele continua mantendo o motor a combustão desligado, só que ele usa a bateria e o motor elétrico para tracionar o carro. Se eu acelerar mais um pouquinho, aí ele põe o motor a combustão para funcionar. Nesse caso aqui, ele pode ter duas situações. Ou o motor a combustão está funcionando, tracionando as rodas e também carregando a bateria. Ou o motor a combustão está tracionando as rodas, mas também puxando um pouco de energia da bateria usando o motor elétrico como apoio. Esse ciclo não dá para saber exatamente o que o carro vai fazer. Ele vai variar isso dinamicamente, sempre otimizando o modo de condução que você está utilizando. Se você está no modo Eco, ele vai privilegiar a economia. Se você está no modo Sport, ele vai utilizar privilegiando a performance. Curiosidade aqui a respeito do Kia Niro. Sempre que você engata a ré nesse carro, ele só usa o motor elétrico para dar ré no carro. Mas vamos tentar demonstrar isso para vocês. Eu estou aqui com o fluxo de energia, eu estou com o carro engatado para frente. Se eu sair devagarzinho, você vai ver que eu só estou usando ali o fluxo elétrico. Porém, se eu der mais motor aqui no carro, olha o que acontece. Ele liga o motor a combustão e aí eu passo a usar a primeira marcha. Entretanto, quando eu engato o ré no carro, olha só. Eu vou colocar aqui de novo o gráfico de fluxo de energia aqui. Está aqui no painel e eu vou acelerar para trás. Aí que saiu o gráfico do fluxo, deixa eu colocar aqui o gráfico de novo. Olha aí acelerando. Está vendo? Por mais forte que eu acelere, você vai perceber que não entra o motor a combustão. Ele usa sempre o motor elétrico para dar ré no carro. Então ele não tem aí um sistema ligado ao motor a combustão para poder dar ré. Se você não tiver bateria, aí ele vai usar o motor a combustão como um gerador. Mas isso o que acontece? Economiza peças no processo de montagem do carro e deixa ele mais eficiente. E a central multimídia aqui do Kia Niro. Bom, a gente tem essa telona integrada, mas a central multimídia é uma tela que fica só aqui no centro do carro, inclusive touchscreen. Normalmente você vai ver essa imagem quando você liga o carro. Uma imagem até que um pouco pequena. Por quê? Porque esse carro não tem mapa de GPS embarcado. No Brasil pelo menos. Então imagino que em outros mercados talvez isso fosse um mapa de GPS. Então aí você pode rolar a imagem para um lado ou para o outro. Rolando a imagem aqui para o lado direito, aí você já tem mais menus aqui. Chamar atenção, porque quando você aperta aqui em cima, você está vendo aqui, você tem perfis de usuário que você pode utilizar para quando mais que uma pessoa usa o carro, você cria perfis diferentes. Outra coisa também que me chamou a atenção, nesse menuzinho aqui, para quem gosta de dirigir o carro e não ter o brilho da central multimídia, você pode desligar o visor da central. Tem muita gente que gosta de fazer isso. Dê um toquinho aqui e volta. Pois bem, aqui na tela do multimídia a gente tem aqui um menu, onde você acessa aqui a informação híbrida do carro. Então você tem do lado aqui uma bússola e desse lado você vai ter a média de consumo, utilização do motor elétrico e aqui o fluxo de energia. Apertando aqui, ele esconde a bússola e coloca em tela inteira a informação aí do sistema elétrico do carro, sistema híbrido do carro. Outra coisa que a gente tem aqui que eu acho bem legal é esse menu aqui, sons da natureza. Isso aqui é bem legal porque você dá play aqui, ondas e você tem outras opções, dia chuvoso, pássaros, grilos à noite, noite no campo. Parece meio selva isso aqui, mas tá bom, vai, grilos no campo. Então assim, a gente tem aqui várias opções de áudio diferente que você pode colocar aqui no carro, que são sons diferentes aí do que você vai escutar no rádio, no AM, no FM ou até mesmo usando outras fontes. Por falar em outras fontes, você pode colocar aqui inclusive na porta USB pendrive para você poder eventualmente ver um vídeo. Tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio esse carro. Uma outra coisa que é legal aqui é o modo silencioso. Esse é interessante porque quando você ativa, o que ele faz? Ele desativa os alto-falantes traseiros e coloca somente o som aqui na parte dianteira do carro com volume máximo limitado. Então se tem alguém atrás que não quer ser incomodado com o barulho, você ativa isso aqui e ele vai deixar esse som já ajustado. Você também tem um menu aqui legal de notas de voz, então você tá dirigindo e viu alguma coisa rapidamente, não tem como anotar, não tem como pegar um smartphone, coisa do tipo, você vem aqui e grava o memo de voz. Acaba sendo bastante útil aí para o dia a dia, ou até mesmo um lembrete, alguma coisa assim, você pode gravar diretamente na tela da central multimídia. Você também tem aqui o menu de climatização do carro. Então além das funções que tem aqui no painel aqui na parte de baixo, que é aquele painel reversível, que você pode ter ou a climatização ou outras funções, você também consegue controlar essas funções diretamente aqui pela tela da central multimídia, inclusive com algumas funções adicionais aqui do lado. Desumidificação automática, desembaçador e descongelamento, no caso no Brasil não vai ter descongelamento, mas tem o desembaçador. Você tem aqui ativar a recirculação quando você aciona o líquido do para-brisa para não vir aquele cheiro dentro do carro, além de outras funções aí do sistema de ar-condicionado. Então a gente consegue ver que é uma central legal, mas aqui no Brasil ela foi digamos assim capada por não ter a função do mapa de GPS embarcado, mas ainda assim eu gostei da utilização dela. Agora pegar o Niro e sair para uma viagem de aproximadamente 250 km. Vamos dar uma olhadinha no computador de bordo, por quê? Esse aqui que é o da viagem e zerou automaticamente quando o carro desliga. Aí nós temos esse, que foi a média de consumo que eu consegui de 21.9 km por litro lá da sede da Kia até aqui a minha base. Um número muito bom, mas não foi uma viagem necessariamente só de estrada, ela tem ali um misto com área urbana. Eu vou resetar agora esse marcador aqui, pronto, está zerado, esses dois estão zerados. E esse outro eu vou deixar acumulando. Como é que será que esse carro vai na estrada? Vamos ver isso agora. As assistências à condução desse carro são muito boas. Bom, eu ainda não acionei nada, eu apenas entrei aqui na estrada. E a gente consegue ver aqui no painel, nesse cantinho aqui, esse carrinho verdinho. Significa que ele tem um sistema de permanência de faixa, né? E já está ativo, ele já está fazendo a leitura. Então se eu forçar o carro um pouquinho para fora da faixa, olha aí, atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mais uma vez, então esse sistema, se aquela luzinha ali estiver verde, significa que ele está atuando para manter o carro na faixa. Se o motorista, por qualquer motivo, se distrair um pouquinho e começar a sair, ele vai avisar com essa correção aqui no volante. Você também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Vamos acionar aqui o botãozinho no painel, vamos programar a velocidade. Nessa rodovia que eu estou, velocidade máxima permitida de 120 km por hora, a gente consegue ver a programação aqui na parte superior. E aí você também consegue escolher a distância que é em relação ao veículo da frente. Olha só, tem a mais próxima, a gente consegue ver aqui em cima, até a mais distante. Pois bem, tem um ônibus saindo da minha frente agora. Olha só, acabou de sair, o carro vai acelerar aqui até os 120 km por hora. Vai manter essa velocidade até que ele observe um outro veículo. Vou mudar até de faixa intencionalmente, onde existem veículos mais lentos. Olha só, sem pisar no freio, ele já está freando sozinho para ficar na distância que eu escolhi. Freou bastante, inclusive. Você vê que o veículo está bem mais lento aí à minha frente. Na casa de 80 km por hora, né? Enquanto eu programei os 120 km. Vamos voltar aqui para a faixa da esquerda, onde os veículos estão mais rápidos. E aí ele vai acelerando, ou até a velocidade, ou até a distância escolhida. Em longas viagens é excelente, né? Tem mais uma função aqui que é o centralizador de faixa. Botão aqui no volante, apertando ele, ele vai ligar um volantezinho aqui na parte de baixo, né? E quando ele consegue ler as faixas de enrolamento, o que ele faz? Ele centraliza o carro na faixa. Então, se eu der qualquer input no volante, tá vendo? Eu quero sair da faixa, ele já corrige automaticamente, tá vendo? Então ele mantém o veículo centralizado na faixa. Claro, para isso, a faixa tem que estar bem pintada no chão para ele conseguir fazer leitura. Então você pode usar só um sistema de permanência que traz o carro para dentro, ou então um sistema que centraliza o carro na faixa de enrolamento. Dessa forma, fica fácil fazer longas viagens, exatamente como essa que eu estou fazendo agora. A gente sabe que um veículo híbrido, quando está na estrada, ele fica mais tempo com o motor a combustão ligado do que na cidade. Afinal, é um motor que está dando tração, principalmente no carro. Mas mesmo na estrada, existem momentos onde ele pode estar desligado. Agora, eu estou aqui numa reta, que é um princípio de descida. Então a gente tem o motor a combustão ligado. Eu vou desligar aqui o controle de cruzeiro, e olha só o que acontece nesse momento. Quando ele começa a aplicar a regeneração, olha aí, agora ele está só com o motor elétrico do carro. Então, na hora que ele percebe que o motor a combustão não é necessário, que você está numa desaceleração, ele desliga o motor a combustão. E é exatamente por isso que mesmo na estrada, o carro híbrido consegue ser mais eficiente do que o combustão. Porque o combustão vai estar sempre com o motor ligado, e o híbrido tem momentos que não estará. E já passamos da metade da viagem, vamos dar uma conferida como é que está o consumo. Lembrando que eu vim usando o controle de cruzeiro adaptativo, rodovia com 120 km de velocidade máxima. Pois bem, a gente tem aqui a informação do trajeto, essa é desde que eu peguei o carro no dia. Já rodei ali 133 km, 1h24, 16.9 km por litro, não é uma média ruim. Aí esse trecho aqui, esse sim, é só o trecho de estrada, mas você está vendo que a média é a mesma, né? 16.9, 1h19 de condução, aí foi só o trecho de rodovia. E esse daqui é o acumuladão, né? O acumuladão total, que eu vou deixar aqui até o final da viagem, justamente para a gente ver como é que fica a média no momento da entrega do carro. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a dirigir o carro de maneira mais esportiva, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que vocês usam aqui o pedal shift atrás do volante. Muita gente tem dúvida. O carro é híbrido e tem pedal shift. Como é que você faz para usar? Vamos entender agora. Primeira forma de usar é o carro nessa condição aqui, normal de condução. Quando você aciona o pedal shift do lado esquerdo, olha o que ele faz aqui, aqui embaixo, está vendo? Ele coloca uma regeneração de energia. Então ele está ali no primeiro nível, tem o segundo nível, o terceiro nível, e se você apertar e segurar, ele faz a regeneração máxima, que é como se fosse uma frenagem. Então, se você deixar o pedal shift ali no level 3, o que acontece? Tirou o pé do acelerador, olha como ele reduz rápido a velocidade. É como se ele estivesse freando o carro. Só que você tem três níveis para escolher, né? Esse é o máximo. Agora vamos colocar aqui no nível 1. Você está vendo como ele já reduz um pouco menos? E se eu desligar, aí ele praticamente não tem regeneração de energia. Então a gente consegue controlar o quanto o carro vai estar regenerando de energia. E se você quiser aplicar uma frenagem manual, vou até passar aqui para o gráfico de energia, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então olha só. Agora eu vou aplicar a frenagem máxima, olha só. 3, 4, apertei e segurei. Aí ele atua como se fosse um tipo de freio. Tirou a mão do pedal shift, ele volta ali no level 3. Para que você vai usar esse tipo de situação? Bom, se você estiver andando na cidade, no level 3, você vai usar muito pouco pedal de freio, né? Toda vez que você tirar o pé, o carro já aplica uma frenagem, então você usa muito menos o pedal de freio. Ou se você está descendo uma serra, você quer controlar a velocidade com que o carro está descendo, você também pode usar essa regeneração e aí recuperar mais energia para o sistema elétrico do carro, aproveitando a desaceleração. E tem uma outra forma de você usar esses pedal shifts. Aqui no volante tem um botãozinho drive mode. Quando você aperta ele, ele passa o carro para o modo Sport. Olha a diferença. Aqui nós temos um tom de azul, um esverdeado aqui no painel. Apertou o modo Sport e já fica tudo vermelho, né? Quando você passa o carro para o modo Sport, aí o que ele faz? Ele passa a usar o câmbio robotizado de dupla embreagem de seis marchas. E os pedal shifts passam a ser o controle dessas marchas. Então, por exemplo, estou aqui na estrada, eu estou na sexta marcha. Está indicando aqui em cima no painel, aqui na parte superior. Apertei aqui o pedal shift, fui para a quinta, quarta marcha, a terceira já não entra, porque eu estou em uma velocidade que não dá para entrar na terceira. Então, por aqui, eu consigo comandar a marcha máxima do carro. E para que você vai fazer isso? Além de você ter um prazer de dirigir maior, que você vai ter mais controle sobre o carro, imagina que você está em uma estrada, pista simples, quer fazer uma ultrapassagem e precisa ir com o motor cheio. Então, você está aqui em sexta, comanda aqui quarta, vem com o motor cheio, acelera e vai. Então, você tem essa possibilidade usando aqui os pedal shifts. Aliás, agora, desse trecho da viagem para frente, eu vou dirigir o carro de uma maneira um pouquinho mais esportiva até para a gente ver se vai mudar muito o consumo lá no destino. Bora lá! E chegando aqui no nosso destino, na cidade de Bauru, finzinho de tarde, olha só, rodamos 240 km na rodovia 2 horas e 32, e mesmo andando no modo esportivo metade da viagem, a média ainda ficou muito boa, 16,7 km por litro. Quando a gente vê aqui o acumuladão, aí nós temos 17 km por litro. Eu achei boa a média. E vocês? Deixa o comentário aí no vídeo. A gente viu que os números do Inmetro são bem expressivos, mas ainda assim nós fizemos o nosso teste. E aí conseguimos números ainda melhores do que o próprio Inmetro. Esse dado que eu vou passar aqui foi um misto de cidade e estrada em 50% para cada uma das duas situações, onde a gente rodou 374 km durante 9 horas e 17 minutos. Então você está vendo aí que tem bastante variação de percurso. Ainda assim a média foi muito boa, 22,6 km por litro, número superior a do Inmetro. Mas numa condição extremamente ideal, a gente fez um teste de São Paulo-Aitu num circuito prioritariamente rodoviário. Teve um pouco de trânsito em São Paulo, mas um trecho menor. A gente rodou no total 82 km durante 1 hora e 55. Essa viagem normalmente é feita em 1 hora e 10. Então aqui a gente teve um pouquinho mais de trânsito. E olha que média espetacular, 28,2 km por litro, o que atesta que o Kia Niro é extremamente eficiente. No momento da gravação desse vídeo, o Kia Niro SX Prestige, esse aqui que a gente testou, está sendo oferecido num valor promocional de R$ 229,990. Então quem seria o principal concorrente desse modelo? Se a gente considerar a proposta e até mesmo faixa de preço, seria aí o Corolla Cross na versão XRX topo de linha, também com tecnologia híbrida. Então o que a gente pode falar do Kia Niro em relação a esse concorrente? Aqui nós temos um carro com design bem mais interessante, né? Aquilo que o pessoal reclama um pouco da Toyota em matéria de sofisticação, acabamento interno, até mesmo tecnologia embarcada, isso é um problema que o Kia Niro resolve. Também temos um modelo aqui com maior eficiência em matéria de consumo de combustível. Lembrando que aqui é somente gasolina e o Corolla Cross aí ele será um modelo flex, mas aqui na gasolina ele consegue ser mais eficiente. Então a gente vê que para quem quer investir num carro que tenha mais design, mais tecnologia e até certo ponto maior eficiência, está aí o Kia Niro como uma excelente alternativa para quem está buscando aí, por exemplo, um híbrido pleno médio. E se você gostou aqui do Kia Niro, a minha dica é procurar aí as concessionárias do Grupo Vigorito. Kia Vigo são duas unidades, uma em São Paulo e outra em Guarulhos. Assim você vai ter oportunidade de não só fazer um excelente negócio, mas também o test drive e ter um excelente atendimento. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar.